Oi gente, sabe aquele tradicional molho à bolognesa que você está acostumado a fazer para a sua macarronada? No Vale Dica Vale Fete de hoje vamos aprender como reduzir a acidez característica do molho de tomate e acrescentar o sofisticado sabor das azeitonas pretas. Vamos precisar de 500 gramas de carne moída, azeitonas pretas, azeite de oliva extra virgem, cenoura ralada bem fininha, molho de tomate, queijo ralado, a massa de sua preferência, sal a gosto e pimenta. Comece dourando o alho, a cenoura ralada bem fininha no azeite de oliva pré-aquecido, a cebola. A cenoura irá tirar a acidez do tomate e desaparecerá durante o preparo. Acrescente a carne moída e refogue tudo. Agora juntamos as lascas de azeitonas pretas e o molho de tomate da sua preferência. O molho ideal é sempre aquele mais natural possível. Aqui estamos usando o tomate pelado por sua praticidade. Quando começar a ferver, desligue o fogo e pronto. E para finalizar, coloque o molho generosamente. E um pouquinho de queijo ralado. Se você gostou da receita do Vale Dica Vale Fete de hoje, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Siga-nos no Facebook, Instagram e inscreva-se no nosso canal do Youtube. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri